Sonhar é como uma maneira Mas sem tirar o céu da cabeça Sonhar um pouco mais Eu sei fazer o sol bater Toda vez que o véu retoma o lugar de poder Ver o céu brilhar Sonhar é como uma maneira Mas sem tirar o céu da cabeça Sonhar um pouco mais Eu sei fazer o sol bater Toda vez que o véu retoma o lugar de poder Ver o céu brilhar Cuidar de um sonho é um guerreiro a criar O poder de saber realizar Olha a sua volta Tudo que você quer buscar Um caminho torto Que o pensamento há de criar Não, não tenha medo Se acaso a entrega chegar Segure firme Chegou a hora De sonhar Que o pensamento há de criar Que o pensamento há de criar Mas sem tirar o seu lugar Cuidar de um sonho é um guerreiro a criar O poder de saber realizar Olha a sua volta, o que você quer encontrar Um caminho torto, que o pensamento há de criar Não, não tenha medo, se acaso a entrega chega Segura e firme, está na hora de sonhar